Eu vejo essas matas e vou de coração a natureza Elas são coloridas, crianças coloridas E um novo gênio, ele realizou E no amor de nossos povos santos Se não tiver os tempos, morte, 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 amor Eles não falam do mar e dos peixes Nem deixam ver a nossa pura canção Nem ver a ser a flor, nem ver a ser o sol E eu apenas sou, um a mais, um a mais A rolar nessa dor, a nossa dor A rolar nessa dor